As principais dificuldades para alguém expandir um conceito de negócio estão, geralmente, no tamanho do investimento que é necessário, porque muitas vezes o negócio é superdimensionado ou muito mais elaborado, muito mais complexo do que seria necessário. Ou porque os processos não estão devidamente descritos, aliás, não estão muitas vezes nem claros. Eles estão lá, mas se reinventa a roda todos os dias. Ou então porque o investimento necessário pela sofisticação do projeto arquitetônico ou algo assim é grande demais, é muito alto. Nada disso precisa acontecer. Você pode simplificar o negócio a ponto de ele ser facilmente ensinado para alguém. Você pode reduzir o tamanho para fazer com que ele caiba em vários mercados, em muitos mercados. Você pode simplificar o projeto arquitetônico. Muitas vezes o arquiteto faz ali a sua grande obra-prima, quando tudo o que você quer é um projeto bom, bonito e que possa ser replicado como se fosse um Lego, como se fosse um Playmobil. Os arquitetos não gostam de ouvir isso, mas é isso que a gente quer quando pensa em replicar um negócio em muitos lugares. Obrigado. 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 Obrigado.